Bom pessoal, última chamada, eu tenho que ir para o horário político obrigatório e eu faço esse chamamento. Depois do horário político, a gente vai divulgar a pesquisa do novo Ibrap, encomendada pelo portal de notícias Campo Grande News e divulgada hoje pela manhã no site do Campo Grande News, tá bom? A gente vai analisar os números e também um percentual que vai chamar a nossa atenção. O nosso comentarista político, o Manuel Afonso, já está aqui na Record, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto, tá bom? Então volto a falar, vamos analisar, essa é a terceira pesquisa realizada, encomendada pelo Campo Grande News e daqui a pouquinho todos os números no nosso programa, tá bom? Eleições 2024, o voto na Record.